A situação da quadra aí do Clóvis Salgado, 10 minutos atrás de cair essa chuva eu tava dando aula lá. Deus tocou no meu coração de tirar as crianças de lá e eu vim correndo passar. Olha o que que aconteceu. Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal de variedades Adener Maia. Já se inscreva e ativa o sininho de notificações pra você receber de primeira mão notícias como esta que você vai ver aqui agora. Vocês viram, gente, o que aconteceu hoje nos municípios do sul de Minas? Aconteceu hoje, segunda-feira, aliás, ontem, né? Ontem, dia 3, segunda-feira. E assustou, é claro, e causou vários e vários estragos. As localidades mais atingidas foram Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí e Campanha. Em todas elas foram registradas estragos em telhados por conta do vedaval e pedras de gelo. Em Três Corações, carros tiveram a lataria danificada e uma crosta de granito cobriu a rodovia Fernão Dias no perímetro urbano. Em São Gonçalo do Sapucaí, imagens divulgadas em redes sociais mostram as ruas da cidade totalmente cobertas de gelo. Informações divulgadas pela prefeitura dão conta de que centenas de casas foram atingidas e tiveram um telhado danificado. O prefeito, Brian Drago, pretende decretar estado de calamidade pública. Segundo informações obtidas pelo Portal da Cidade, a tempestade durou não mais do que 15 minutos, sendo cerca de seis minutos de pancada forte, mas o suficiente para provocar danos e assustar os moradores. A defesa civil destes municípios recebeu vários comunicados sobre os estragos causados pelo Temporal. Equipe dos órgãos estão em visita aos locais afetados, fazendo levantamento da situação. Não há registro de pessoas feridas ou vítimas fatais. No domingo, o INEP emitiu dois alertas de tempestade para os municípios do sul de Minas Gerais, que devem registrar chuvas de 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora para as próximas 24 horas. Gente, é loucura, loucura o que aconteceu. Se você olhar aqui, dá a impressão que você está numa cidade do exterior onde neva. Olha só os estragos. Olha essa paisagem que a gente está vendo agora dos pastos da região, a estrada. Gente, foi muito estrago. Essas e outras informações você encontra aqui no canal de variedades Adener Maia. Até a próxima.